Visitando Pessoas Ricas, em 1933. More beds and front porches fool you. There's more criminals out here than the rest of the city combined. Is that why we're in the neighborhood? In a way. Morell's got a dirty prosecutor on his payroll named Watkins. Turns out he's old friends with Galati. The city counselor? The same. Morell let drop that we might have had something to do with the Galati boys' death. Now Watkins is loaded for bear, trying to do right by his buddy. Word is, he's striking gold with a few witnesses. You have names? Yeah. But Pauli and Sam are taking care of him. And putting you on a different part of the job. We need whatever Watkins has got on us. Where's he holding? A safe in his villa. I'm no safe cracker. Don't worry about that. We're taking you to meet Salvatore. He's fresh off the boat, but he knows how to pop open anything. Just get him into the villa, find the safe, and he'll do the rest. What kind of rumpus should I expect? Nothing you can't handle. Watkins is going to the theater, so the house should be empty except for a bit of muscle. The office is on the first floor, and our stoolie says the safe is in the wall. Once Salvatore has the safe open, grab all the evidence and get out. That him, boss? Yeah, that's our guy. Salvatore. Tutto bene, eh? Sì, grazie. Tonsalieri. Good to see you. You know the job. Don't let me down. Sì. Lo capiscio. Tommy, if you bump into Watkins, don't kill him. It'll just bring down more heat. You got it, boss. Buon fortuna, ragazzi. Rosciutto giallo. Tommy Angelo. Piacere dià. To know you. Maravilhoso. Piacere dià. Piacere dià. Piacere dià. Piacere dià. Então, por isso que eu tô falando isso. Ó, lugar diferente aqui. Eu não lembro de ter dirigido por aqui. Só entendi quando ele falou do queijo rock é forte. Enfim, mas eu entendi bastante, não é? Não, não quero ouvir, ó, tamo quase chegando. Calma aí, calma aí, passou de leve, não é nada suspeito isso aqui, eu tô só estacionando exatamente aqui e não lá na frente, porque, né, faz muita diferença. Ok. Nossa, que conveniente, né, parece até que é um videogame, tá ligado? Olha isso, tipo, ó a casinha do cara, coitado, mano, imagina ser pobre desse jeito. Eu vou ali, cara, não vira de costas. Otário. Valeu. O jogo começou a dar umas leves perdidas de FPS aqui. Eu preciso eliminar esse indivíduo? Não vira de costas. Por que que você tá meio bêbado andando, cara? Você tá virado pra que lado, mano? Vai virar com a fuça pro chão, é isso? Otário. Tá, onde mais tem guarda por aqui? Dá pra eu abrir o mapa? Tem um em frente, um lá do outro lado. Ah, vai ter um porra aqui. Por que que todos assobiam, mano? Não precisa subiar. Ah, tem um pra lá, hein? Nós temos um colecionável aqui. Prioridades, né? Ok. Ah, o chapéu. Já pensou em entrar em folga da vida? Aproveite. Tá, espero que... Não tenha ninguém mais aqui mesmo. Onde o diabo eles vão? Já não fui, Tommy! O cara tem uma dor na cabeça. Por que? Vem, vem, come! Aê! Tommy! Eu estou aqui! Caraca! Sei um tipo tosto, hein? What? Ah, não é piscina ali. Che una entrada. Open. Geek. What kind of luck picker up? Look for... Di Pinto. Que isso? Da Vinci e Caravaggio. Que isso, os palavrão. Eu capito. Pintan? Você está dizendo que está atrás do Pintan? Sim, sim. Ok. Eu entendo. Não é que isso. Eu acho que temos outro lugar para ver. Vixe, vai ter uma cura aqui. O que significa que talvez haja uma treta. Aqui. Mas não tinha que subir um andar, sei lá. Quem é você? Quem é você? Ma'am! Ma'am! Alguém! Alguém nos ajuda! Vamos sair, antes que as coisas se façam para você. Ok. Nossa, eu estou perdidão. Calma que tem colecionável aqui. Sai do caminho, seu burro do caramba. Oh, caraca. Mafioso de Empire Bay assassinado. Imagens espetaculares da morte do manda-chuva do crime organizado. Notório criminoso Tomaso Moretti foi morto em frente à sua residência em Empire Bay. Na tarde da última quinta-feira, única vítima de um carro-bomba, certamente plantado por um rival do submundo. Os moradores de Empire Bay esperam que a morte de Moretti encerre a onda de violência entre gangues que abalou a cidade nos últimos meses. Poucos lamentarão a sua morte. Falou palavrão de novo, mano. Os Estados Unidos não cairão em tentação. A lei seca não deve ser revogada. Ok. Você está perdida demais, hein, mulher? Tá, vamos subir. Estamos de volta na entrada. Tipo, ali a gente olhou. Aqui não tinha nada. Eu já entrei. Sai da frente, ou... Vamos ver porra aqui, hein. O que temos aqui? Vejamos. Caraca, meu. Será que eu vou ter que matar aquela pessoa? Ih. Vai ter cura aqui dentro? Que isso, mano? Meu Deus, que porcaria de casa. E esse quarto zoado no meio do nada? Ah, que certeza que é ali, né? Carta de guilote. Procurador Watkins, estou escrevendo para agradecer. Se você conseguir nos fornecer testemunhas, declarações e evidências confiáveis de que Salieri mandou matar Billy, ficarei lhe devendo. A história do padre nunca pareceu confiável e, agora que ele está morto e enterrado, essa parece ser nossa última cartada. Se as testemunhas pedirem um preço muito alto, eu cubro. Da mesma forma, nosso amigo em comum vai fazer pressão, eliminar Salieri e a família dele será bom para todos nós. Estamos vivendo tempos perigosos. Eu me preocupo com sua segurança e da sua família. Logo mais, vocês vão receber homens para sua proteção. Muito obrigado, Roberto. Aqui, né? Ah, bravo. Scusa. Claro, mostro-me o que você pode fazer. Coppa de Parma. Ah, parmigiana. Era coligado ao alarme. O que? Inzapolado. Não importa. Vamos, precisamos sair daqui. Vai, dietro. Dietro. Ei, ravioli. Burro do caramba. E aí? Cadê os caras? Cadê os caras? Boa. Cadê os caras? Eu vejo ele. Aqui? Ei. Na pequena testa. Aê E a bala voando ali Fiz cagada Aê Meu Deus A mentira que o tiro parou na planta ali Nem a pau No car, reports of gunshots rolling in Tommy, prende close Take the car, finally I get you first time Forza, andiamo cine Vai Não Que porcaria de carro Peraí, foi mal Esse carro é meio lixo Nossa Pô, esse carro é bem porcaria, hein É difícil fugir da polícia com esse lixo podre Enfim Nossa, que missão da hora É muito bom, né Tipo, você mandar uma missão Com um cara que fala italiano E outro que fala inglês A comunicação foi maravilhosa Vixe, vai dar ruim aqui Ah, mano Meu Deus Matei? Deu certo ali, hein Mas esse carro é muito lento Muito ruim lento Podre Ok Ah, mano Muito ruim essa porcaria Vocês viram o quanto que eu freiei E tentei fazer a curva ali, né E o lixão não faz É podre mesmo Deixe a área Com prazer Ok Nossa Pra cá É só eu dirigir aleatoriamente Ou o jogo vai querer Grazie a Dio Salvatore Where do I take you now? Home Home Yeah Where home? É Six and Nightball Ok Let's go Tá Reto aqui Beleza 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 Vamos aí Ó Passei no farol vermelho Semáforo vermelho Quase atropelei um pedestre Tinha uma polícia Do lado A polícia não fez nada Que lixo de policial, mano Enfim Tom Devo dirti uma coisa No nosso próximo trabalho Penso eu A casa forte Hai capito? Ci ho quase Rimesso La pele Inquela villa Ed é tutta Culpa tua E impara Almeno Un po' Italiano Per rispetto Dela Nostra patria E como Parlar Al mio Gare Lo so A Cristo Dovevo dirlo Non farlo mai piu Mai piu Aaaah Capeleta e parmegiana Que isso, véi E aí? Vai fechar a gente? Vai nada Vai nada, vai nada, ó Tô chegando já Onde é pra parar? Aê Ok Visitando pessoas ricas Ok Razoável Melhor que a anterior Ai ai Caraca Bom, deixa eu agradecer Aqui, ó E aí Godenort Valeu aí Pelo sub Valeu, mano Black Chris Valeu Spectrum Gian Larissa Ueda E obrigado aí GS Petri Também pela Força Laura Silva Obrigado, pessoal Cês curtiram Essa missão? Foi boa, né? Eu curti Jussantush Eu estou usando o controle Por isso que a mira não tá, né? Aquelas coisas No mouse é mais fácil, né? A mira nesse jogo não é muito precisa no controle Infelizmente Infelizmente Deixou aqui, ó Sendor E o Murilo mandaram aí Pedido de hidratação Vamos mais uma, vai Ai ai ai, galera Nossa Eu encomendei uma cadeira gamer hoje Bem diferenciada Acho que chega em 3 ou 4 semanas, ó Estou precisando de uma cadeira mais confortável Pra longas e longas lives Que nem são longas, na verdade, né? Caraca É Foi bacana Foi bacana a missão Ai 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 Então, eu tô no mouse e teclado? Não, não tô Porque eu acho que no geral esse jogo foi melhor no controle Por isso W-Race, valeu aí pela força Vamos seguir, galera Excelente negócio Essa é a última coisa da boa, Boss I know Some of those bottles I've had for 10 years But we gotta make payroll Get it out of here I heard him Load it up Good to see you, boys Boss Any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom Galati's got nothing on us now We bought some time At least until the money runs out Don't go selling off the farm yet, Boss Sam says you worked out an angle Yeah And you're gonna love it We make a few bucks And knock out a couple of Morello's teeth, too Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics Where? Some small-time whorehouse It's just a couple of closets with some mattresses on the floor It's a gentleman's club They gotta borrow everything Anyways, one of the Johns is sapsed And he's crying to the madam about all his troubles Catches my ear on account of his goofy accent He's going on and on about how he just landed this huge payday But the goons he's working for are already twisting his arm And he's got the busted nose to show for it You pick up his tab? Hell no But I walked him out of the place Took him to the diner around the corner to sober up We get to talking Turns out his name is Gates He's this hick up from Kentucky Moonshiner? Uh-uh-uh Better His pop's got a couple of real distilleries And I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts Morello And you think he wants to burn bridges? Oh, yeah I've been working him steady, boss He's bringing up another shipment tonight But he's got his entire crew ready to roll over All we gotta do Is make it look like a proper heist I don't know, Polly You really trust this guy He's got no love for Morello, I'll tell you that Not like we got a lot of options here We'll be cutting up the last beam pretty soon, boss What do you think, Tom? We need to replace the Canadian If Polly says this, Gates can do that I'm in Where's the meat? The big parking garage downtown Okay, do it But you better not be playing grab-ass this time You take Carlo and little Bill with you Sure thing, boss Once you have the truck, drive it back here Okay Okay Don't make me regretting giving you some time out there in the streets with the guys, Carlo You don't have to worry about it I know I don't Tommy does that for me I'll keep your driver safe, boss Boa fortuna, boys Sam and little Bill said to meet them downtown Vamos ver se esse carro aqui é menos podre que os outros Esse carro aqui não é tão ruim, não If you don't want me to come, I won't It's fine Boss doesn't have to know Nah, you're coming The boss said you're coming Just, you got a face like you're being taken for an errand I don't want Gates thinking we're frails Why is Gates selling or Morello wearing this? First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation His nose is gonna get more than a pop if Morello hears we're involved That's why we're pretending to stick him up Then he'll go back to his pop and tell a sob story about being robbed at gunpoint He'll convince his old man that Morello can't protect the merchandise He'll need to find a new buyer out here and he's heard of a stand-up guy named Salieri This plan is some bullshit, Tom Pauly told it to me yesterday and somehow it's gotten worse Hey, when you get a lead for the boss And you know just driving places Then, then you get to pick holes Till then, shut your damn mouth Ah, whatever helps you sleep When Morello tracks you down, don't come crying to me You serious? You actually serious? Fellas, knock it off Christ Vamos nessa, vamos nessa Não sei, é meio suspeito que vai rolar, mas Nunca se sabe, né? Pode ser que dê bom E aí, a gente entra e acabou? Licença aí, cara Oh, que isso, mano? Eu dei set antes Olha os pneuzinhos virando Ixi, não bater no estacionamento vai ser tenso, hein? Peraí, quase virei no lugar errado Será que tem uns carros da hora por aqui? Sobe mais ainda Tinha uma placa pedindo pra não buzinar, então eu buzinei Caraca, que estacionamento gigante, velho Calma Aê Eu parei de ré, na cutscene não tá de ré Oh, yeah It's fine Your first payment If the Don's impressed, he'll finance more rents And each one's gonna be bigger than the last We're all gonna be rich, boys Tinha cura num lugar, o que me leva a crer que vai ter problema aqui Ixi, eu falei que ia ter treta, meu Tem cura, tem treta Caraca, mano Caraca, mano Como é que é pra eu escoltar isso aqui? Tá, eu preciso de munição, que a gente pegou A gente vai a pé Caraca, tem muita gente aqui Vamos voltar pra essa arma aqui Aê, mano Na pequena testa Aparece aí, ô querido Aê 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 O cara tá escondido ali ainda Calma, quem que viu a gente Se apareceu uma seta ali do nada Ah, vamos pegar a cura Vai, a gente vai voltar aqui depois, né Que isso? Como que esse cara surgiu e o imbecil tá parado aqui como um trouxa, mano? Tá me tirando a inteligência artificial, burra Ok Tá de boa Sério mesmo? Sério mesmo Ah, cara E aí Opa Granadinha Beleza O que temos aqui Beleza E vamos lá O que é Foi muito intensa Eu ainda sinto uma flaminha em meu rosto O que é Fale 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 Peraí 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 Será que vai explodir tipo um monte de carro? Ah, mentira que o cara tá pegando fogo e atirando na gente Sem me atropelar, hein? Ok Ok Caraca Ok Foi de primeira Por enquanto Não, mano Precisamos de velocidade Essa porcaria não acelera Aí 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 Vamos lá Agora vai, hein Ok Espero que eu não bata em nada Já era ali, eu acho Vamos aí Boa Bom desvio Bom desvio Ótimo Da hora O carro tá meio podrão, mas tá ok Beleza Beleza Que isso? Nossa, o carro fez a curva sozinho, né? Não entendi essa, meu Eu juro Eu não apertei o botão A Que dá uma aceleradinha Pra bater nos adversários Eu não sei se ele mirou no outro carro com isso Tá de sacanagem Bom, vamos chegar, vai Não Já era aí, otário Beleza Acho que foi o botão A sim Ó, que eu apertei Agora ele dá uma bela Dá uma virada abrupta Pro mesmo percepção que eu tive Enfim, vamos aí Concluímos Looks like a 38 Morello's boys caught up with you? Yeah, boss We took care of it What about the kid from Kentucky? He took a slug to the shoulder But, uh, he's a tough blocker Me and his crew dusted out As soon as we bumped off Morello's hatchet, man Gat and Shop will give Gates and his pop Another reason Iced Morello out of the whiskey business Well, let's see if this hooch was worth all the trouble Biddy Knight Termo do Balacubaco Da hora Mais uma missão maravilhosa Mais uma missão Maravilhosa Não foi tão longa, né? Vamos seguir Intermezzo Sounds like Stagliari was getting ready to make his move Woken up to it, maybe But then Prohibition ended And a bull-legging business got knocked on its ass Oh, that fighting over booze, man, next to nothing Took us a few years to recover But when we did bounce back Boy, it was something We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey And invested it into new rackets Some of them even legal Construction, restaurants, trucking, gambling And we branched out into everything Except peddling dope By 35 Things were looking up We had good money rolling in on the regular I had a wife and daughter Sam was running a club for the done Even Pauly had a few rackets of his own Wasn't exactly happy, but What do you call it? Content Content Yeah That was it And Stagliari He finally starts talking about Getting out of Morello's shell Maybe buying our own cups Our own politicians Hmm That's interesting You think Stagliari was sourcing high binders in 34? Maybe Why? Well, a few years back The voice squad got to judge on solicitation of a minor Once in the box He started confessing all sorts of misbehaving Trying to get a deal But he copped to taking kickbacks from Morello And your man Stagliari Playing him off one another Trying to goose the take But once Morello found out He tried to bury the judge's kids on the beach Still breathing, of course Christ That was the missing piece How was that? Morello was always winding his help But he never did anything that might start an all-out war Learned that Stagliari was building his own bench Must have finally tipped his scales Because in 35 He hit us with both barrels A história desse jogo tá excepcional na minha Nada humilde opinião Bon appétit Go with his face And pasted it on his face Oh, hey, boss What's going on? I'm glad you're here There you go, boss I'm going to Pepe's for lunch But Carlo called in sick You up for a drive? Sure, boss Bravo I'm already starving You got a piece on you? Yeah You think I'll need it? Eh, you know how it is Things with Morello have been a little quiet lately Maybe it's just got me jumpy as all Ahhhh Vamos dirigir um poçante Como tá bonito isso aqui, hein So how's business, Tom? Hey, you know how it is It's good Sure, I know the business I see the books every day But since What happened Happened I know that a capo needs to talk to his soldiers Without some other guy getting in the way Restaurante do Pepe I guess we're mixing with a better sort of person now But I like dealing with all these big shots We got on the pad Anything's better than those grifters trying to shift their hooch before the 21st went through Ah, this is only the start of the town I got plans Plenty of good people lining up for a slice Glad they hear it Nossa, muito piloto, né Caraca, mano Desce logo, filha da mãe Tem que andar lerdo pra caramba Bem na frente do carro de propósito, véi Que isso Vamos comer o quê? Uma Insalata Caprese Censa aí, mano Esse carro é da hora Eu juro que eu ouvi um barulho que parecia tiro Sei lá O problema é o trânsito, né Essas lerdezas aqui Monumental Aí Logo chegamos no restaurante Que beleza Que de Cenário maravilhoso Veículo aqui Agradável aos olhos Deixa eu ver um negócio Esse jogo não tem modo foto, não Podia jurar que ele tem Enfim Nossa, eu me distraí Acho que eu perdi a entrada Mas tudo bem O GPS corrigiu já Modo foto é quase que essencial Nos tempos modernos, né Num game Num videojogo Não obrigado Cada um com seu gosto Mais vinho aqui, por favor Quanto Você vai adorar esse vinho É um Tonsalieri Bem-vindo, meu amigo Bem-vindo Bem-vindo Bem-vindo, Pepe Ei, come O nosso guest está chegando O que está no menu hoje? Minha mãe Ela estaria tão honrada Se você experimentasse Essa capanada Excelente Bravo, bravo Dr. Beni Deixa eu te dar um chão Sim, por favor And to drink Chianti I've been saving this Just for you Bem-vindo, bem-vindo Ok Enjoy, huh? I'm glad you're off the rough, Tom Sarah threatened to leave me If I didn't dry out I know She told you No I put her up to it Drunkards get sloppy, Tom I didn't want you to make a mistake We couldn't live with For you And for you Pepe The meal Is a masterpiece as always Molto grazie, Don Salieri Praise From such a gourmet as you It filled me with joy You wouldn't call me a gourmet If you knew what I had for supper Tá nois Vixe, o Pepe virou alimento também Pô, uma granada pra matar todo mundo Não, não Do outro Pra gente jogar neles Não, o contrário Jogo Nossa Eu queria jogar uma granada neles Eu falei de granada Granada veio na gente, meu We aren't going out the front door Can you move? Not fast enough We're gonna ambush these boys I'll keep them entertained While you slip out the back And circle around You sure best Blow them all down, Tommy Not one of them goes home tonight Be careful Tom Just be quick about it Eita, meu Escondidinho Nossa, escondidinho é tão gostoso, né? Aí Peraí Peraí Prioridades Que temos aqui Ah, não precisa de cura ainda, né? Tem outra arma aqui? Não Ah, tem um filho da mãe ali em cima Aí Agora precisa de cura Que bom que eu não usei ali Quando eu não precisava Aí Meu Deus De onde você surgiu, cara? Onde você tá, ô filho da mãe? Ah, mentira Jogo Caraca Eu quero ficar parado ali O cara não quer Me enfrentar Quantos tiros a queima-roupa Pra matar o indivíduo? Peraí Peraí Mentira Submetralhadora Submetralhadora Agora vai, hein? Ok É nóis Caraca Caraca Tom Tom We gotta go, boss The cops will be here soon I need a minute To catch my breath Well, let me get you back to the bar No, not the bar We're going to see Carlo That son of a bitch Knew where I was going today And he calls in sick He set you up Eita, jogão É, o carro era da hora Had to be Carlo, didn't it? His pop was tight with Morello Right when we started out Apple don't fall far from the tree, huh? I wept at his funeral At his sons I'll be laughing loud His mom's already a widow, Tom And now he's gonna make her lonely Till the day she dies For what? Some dodo by his dope And my foot through his face Know what? I'm glad I'm glad this happened I get to plug another rat And we finally go to the mattresses with Morello Today's the day that damn breaks Sure feels like it You're my friend? His motorista de bondinho, meu Não sabe You give him a place in your family You give him respect And this This is how he repays you? If he's done this What else is he squealed on? The farm The bed and house The ambush at the parking garage Any of them could have been him Okay, Carlito, Carlito No Oh She's old and she drinks This guy who used to pop for Bryce, why don't you let me go first, huh? Carlito might be waiting for us No, Tom My face is going to be the first and last thing This bastard sees Caraca, velho Você está bem, Buzz? Sim, apenas um pequeno Deixe-me pegar o meu respirar Jesus, ele é rápido Não deixe ele sair de fora Claro que vai sobrar pra gente Ah, mano Caraca, a gente é muito lento na corrida Ok Dá pra ouvir a crocância dos ossos quebrando Que beleza Agora nós estamos certos Ei, Sergio, como você está? Estou sem problemas? Claro Quem é isso? Espera um minuto É isso Gordy? É isso Ei, Gordy, como você está fazendo, buddy? Há me reconhecer O que ele faz? Você disse que você estava com um problema com o dox, certo? Sim É, mas não posso lidar Sim, eu fiz um escondimento Esse assalho estava planejando a strike Strikes não é bom para o negócio Às vezes você não queriam fazer isso, certo? Sim, eu fiz um escondimento Então eu decidi que o union precisou mudar a change em leadership É isso tudo bem com você? Claro Claro Sim Agora O que é que o outro coisa? É por isso que eu estou aqui Salieri está ainda Alive Gordão O que aconteceu? Não sei Eu não sei O que foi sentado está morto O restaurante está morto Está morto Está morto Obrigado. Vamos conversar aqui. O que, ah... O Carcochcarlo? Fou com o cara com o cara com o cara com o cara. Não tinha visto nada assim. Então, o cara deve ter feito o cara com o cara. Ah... 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 What do you want me to do? Make you around. Tell no boys keep their eyes peeled and the powder dry. Okay. Put the word out? Hey... Just, uh... Keep your head down my little brother. You too. Don Morello. Ok, capítulo concluído, caraca, muito bom